E aí, estamos falando de Proof of Work, Proof of Stake e de repente me aparece nos Twitters da vida o TBD 54566975, para quem não sabe, é o projeto que o senhor Jack Dorsey registrou um Twitter que começaria a desenvolver alguma coisa para o mundo descentralizado, ele só não sabia o que e não sabia qual seria o nome, então ele criou o nome TBD, que é To Be Decided, registrou no Twitter e a partir daí estão discutindo coisas do mundo da descentralização, mas o projeto não tem nome o projeto não se sabe do que se trata, exatamente, está aí To Be Decided, né? Bom, eles vieram aqui e publicaram uma apresentação falando sobre identidade digital aqui eu vou fazer um parênteses, vou pôr o QR Code na tela, quem é do bloco e já me viu falando nas lives sobre identidade digital, eu já vou falar que isso aqui não tem novidade nenhuma para a gente, tá? Desde o ano passado, aliás, eu já falo sobre isso, cara, há muitos anos, os caras estão enchendo o saco e falaram, ah, Jack Dorsey descobriu agora o que o Ethereum já faz, eu falo, cara, não é do Ethereum, mano, a gente fala sobre identidade digital desde antes disso, como deveria ser, né? Mas, beleza, tirando os defensores aí, a galera que idolatra um protocolo ou pessoas, tal, você nunca me ouviu falando um absurdo desse tamanho Senhor Beach Burger, respeite os botes que estão nesse canal respeite os botes que estão neste canal mandando mensagens o tempo todo aí para a galera falando não escutem essa gangue que tem aí dentro do chat, né? Eu não vou nem reproduzir suas palavras aqui, essa heresia sem tamanho Senhor Beach Burger, tá? Antes que seja banido O Ed falou para comprar Shiba sim, ele disse para você ver o que acontece Eu não ia falar, meus caras, é, compra Shiba para você ver o que acontece Você quer perder seu dinheirinho lá na frente ou você quer deixar alguém mais rico? Se você for altruísta, você fala assim, olha, eu, eu sou uma pessoa muito altruísta e eu quero fazer transferência de riqueza, da minha riqueza para as mãos de outra pessoa que são os detentores, os super ricos da Shiba Se você quer fazer isso, não tem problema também Eu não vou te julgar, mentira, vou sim Eu não vou te julgar, vou sim, tá? Eu não vou te julgar Ed falou que Shiba é melhor que Shivalana Mano, para de sair das drogas, sair das drogas, sai das drogas Ao invés de comprar essa droga aí, vai lá, pega um Satoshizinho Guarda, pega um Satoshizinho, guarda, manda um Satoshizinho Lá para a galera lá do Pernambuco Aliás, exclamação, doa Pernambuco quem quiser ajudar Exclamação, doa Pernambuco, você pode doar uns Satoshizinhos aí Lá para a galera que está sofrendo com as chuvas lá no Pernambuco, né? Já que é para você fazer, você tem uma alma caridosa Pega a sua riqueza e ajuda quem está precisando de verdade Não aquele bando de caras lá, esses caras aí, né? Isso aí Então o que aconteceu? O pessoal lá do TBD lançou aí nos Twitters da vida Algo como se fosse novo, mas que não é novo Já é falado há muito tempo, né? Vocês vão achar posts de anos falando sobre identidade digital Como ela deveria funcionar O que eles vêm falando aqui? Eles chamaram de Web 5 Obviamente é tirando onda Para deixar claro que o Web 3 não funciona Que o Web 4 não vai funcionar Que o Web 5 é o futuro O nome, eu considero o meme O nome é para dar uma espinhada Uma alfinetada na galera do Web 3, né? Porque os caras dizem Cara, o Web 2 não funcionou O Web 3 não funcionou Qual que vai ser o próximo? Somos 2, né? Que é um pouco do Web 3 Um pouco do Web 2 E aí você tem o Web 5 Então eu acho que o nome foi meme Não no sentido de evolução Ah, o próximo... Não, eu acho que o nome foi bem meme De pegar isso aí, né? Matemática de base da Interwebs, né? Essa é matemática de base da base Web Nossa, senhoras Augusto Essa foi boa, cara Base Web Putz, peguei 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 Base Web Foi ótima, aliás Diga-se de passagem, né? 5 Elber Imagina 5 Elber Com 5 WB400 Quem aguenta, mano? Né? Você vai direto pra 5 Elber, mano Você vai direto pra 5 Elber Minha nossa, cara O mundo sai fora de controle, cara Vai ter debunking Todos os caras que estão fazendo caca Aí o 5 Elber vai pegar todo mundo, mano É o maior sistema de rastreio Acompanhamento do que acontece na internet 5 Elber, mano Né? Quem segura isso aí? Bom Então eles fizeram essa brincadeira aí com o nome Deixando a brincadeira do nome de lado O que eles colocam na apresentação Que muito Aliás A própria internet dos Eterians Eles ficaram um pá Óbvio Eles ficaram um pá com isso, né? Eu sempre falei na live Isso eu sempre falei Não basta termos a moeda descentralizada A gente precisa também ter uma identidade descentralizada E eu acredito que a descentralização real da Web Virá com a identidade descentralizada Em paralelo Eu coloco a identidade descentralizada Em nível de importância Do mesmo nível de importância Da criptomoeda Eu 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 coloco Sempre falei isso aqui na live também Aliás, é meu foco de pesquisa É a identidade digital Ó A cacetada de tempo, né? Então eles fazem a brincadeira aqui O Web 2 O Web 3 O Web 5 O que que é Quais são os pilares Da Web 5? Identificadores descentralizados De IDs Credenciais verificáveis E Web nodes descentralizados Sabe o que que é o Web node descentralizado? Falamos aqui na live Numa live antigona Então, cara A gente vai chegar num dia Em que você Além de rodar o seu próprio nó Do Bitcoin Você vai ter o seu próprio nó Com seus dados Da sua rede social Ela vai ficar guardada no seu nó Com as suas fotos Com seus posts Com seus dados pessoais Vão tá tudo no seu nó E aí, quando pedirem informação sua Você vai entregar a informação Que está no seu nó Não vai ter essa A internet realmente descentralizada Ela não vai precisar gravar Os dados pessoais On-chain Não tem necessidade Dos seus dados ficarem on-chain Nem tudo precisa estar On-chain o tempo todo Mas, idealmente Que esses dados Estejam guardados no seu nó E que uma rede descentralizada Seja capaz de identificar Você vai poder fazer Os seus posts Na rede social A partir do seu nó A rede social existirá E ela poderá fazer acesso Aos seus dados Que estão guardados Com você No seu nó Não daria para usar O mecanismo de gerenciamento E criação de endereços Do Bitcoin Para as identidades Com 12 palavras Gerar uma wallet De identidade Cara Aí Aí É que tu pegou Sim É possível A identidade digital Da OriginalMine Já é feita Sim, a identidade É baseada No endereço Bitcoin Mas nessa proposta aqui Tem um projeto Que foi capitaneado Pela IBM Há anos atrás Que está construindo Um sistema De verificação De credenciais Decentralizado Chamado Ion E ele é baseado No Bitcoin E os IDs Também são baseados No Bitcoin As mesmas curvas E tudo Então Esse sistema do Ion Ele já está muito avançado Eu venho acompanhando o Ion Desde que Desde que eles anunciaram Eu acho que foi 2018 2019 E está muito avançado E é muito legal Porque foi aí Foi aí Foi a Microsoft Que iniciou o projeto Só que eles começaram o projeto De maneira absolutamente aberta E totalmente focado No blockchain Do Bitcoin Então o que é Validação De dados É feito no Bitcoin Mas não é que todo o dado Vai para o Bitcoin Os seus dados Ficam guardados No seu nó Que são acessíveis A partir da sua wallet E aí Essa rede Ela é capaz De emitir Validação De credenciais E aí A credencial Validada Fica armazenada Com você No seu nó É muito legal O projeto do Ion Acho que vale a pena Quem tiver dúvidas Vale a pena Dar uma olhada A gente já comentou Do Ion Aqui uma vez Mas acho que a gente Comentou rapidamente Do Ion Se eu pouco me engano A gente não foi muito a fundo Foi uma das vezes Que eu estava falando Sobre identidade digital Eu já comentei Sobre a Ion Aqui Vale a pena Para IDs digitais Baseados no Bitcoin Ion é o projeto O projeto Ele parte da premissa Que nem tudo Precisa estar um chain Aliás É preferível Que nem tudo Esteja um chain Você não tem que Ficar gastando token Para puxar uma informação Ou para se autenticar Em algum lugar Manuel Belém Mas todos nós Não replicam todas as informações Não Manuel Belém Eles replicam A autenticidade Das informações Não as informações em si As suas informações Ficam guardadas No seu nó A única coisa Que precisa ser verificada É se Essa informação Não foi fraudada E é por isso Que o sistema Uma rede descentralizada É utilizada Para poder garantir Que a informação Não foi fraudada Só para isso Mas quem emite A credencial É alguém que tem autoridade Para emitir a credencial Ela emite a credencial Para a sua identidade E ela fica armazenada No seu nó A sua wallet Acessa a informação Que está no seu nó E você Putz Transaciona Permite que alguém acesse Bloqueia Manda pagar E por aí vai Não Esse projeto É Microsoft Não Chama ION I-O-N ION I-O-N E ele foi capitaneado Pela Microsoft Em 2018 Se eu pouco me engano Eu não tinha vindo Para cá ainda Fazer Cara Não Foi antes Foi Cara Se bobear Foi antes Muito antes Porque o ION Eu não tinha vindo Aqui para a Estônia Ainda Quando o ION Estava sendo lançado Identity Foundation Barra ION É esse aí mesmo O O Tuco mandou Na lata aqui É esse link mesmo Está aqui Dá uma olhada nisso Que coisa maravilhosa E é um Layer 2 Pro Bitcoin É uma rede Layer 2 Só cuidando de identidade E ancorando As autenticações No Bitcoin Maravilhoso o projeto É maravilhoso E já está funcionando Já está funcionando É muito legal Super recomendo Darem uma olhada Nessa ION Então voltando aqui É Bom é o que a gente já falava Aí os caras Cadê Que mais tem Estava nessa Aí fala É o endereço Vai ser acessível Universalmente Vai ser replicado Você pode ter Replicação dos dados Vai Segura Ele Você encontra Os dados Sem sistema de busca Para encontrar As informações É que ele ainda É muito protótipo Do protótipo Viu Tuco Talvez seja por isso O Umbrel Por incrível que pareça O Umbrel Tem as coisas Um pouquinho mais estáveis Rodando lá O ION É muito protótipo Sistema de e-mail A gente falou disso também Com identidade descentralizada Cara Os seus e-mails Vão ficar armazenados Com você Não precisa ficar No Google Não precisa ficar Na Microsoft No Hotmail Não precisa ficar No Gmail Se a comunicação Já é feita De maneira criptografada De ponta a ponta A rede Encontra seu endereço E armazena As informações Que são endereçadas A você No seu nó O e-mail Já era O Slack Já era Um monte de Messenger Já era Qual o problema Disso Até agora O principal problema É que seres humanos Ainda não estão preparados Para instalar E rodarem Os seus próprios nós Mas é questão Primeiro vai passar Por um nível De centralização Onde as pessoas Vão alugar servidores Que vão prover Esse serviço Para os caras E depois isso passa Para a mão dos usuários Quem quiser Já instala O seu próprio nó E guarda Todas as informações Com você mesmo Mas vamos ter Cuidar da infra Do nosso próprio nó Quanto mais informação A gente guardar Mais parruda Vai ter que ser a máquina Depende Depende Dev Nelson Você pode delegar Para alguém Provavelmente Vai ter gente Que vai fornecer Serviço Na interwebs Aí você vai pagar Para alguém A questão é Se você quer ter controle Sobre os seus próprios dados O custo-benefício De você rodar O seu próprio nó Provavelmente é muito baixo Em rede social Quem conseguiu lotar Mais de um tera De rede social Que é um HDzinho Dificilmente Um HD de um tera SSD Está sem dó Mas é para sempre Mas você pode delegar Sem sombra de dúvidas Dev Nelson Alguém vai aparecer É um mercado Vai aparecer Gente no mercado Alugando a infraestrutura Para você Guardar com eles E aí você está Passando Você está terceirizando A responsabilidade Sobre os dados Aí tem todas as implicações Em segurança Em confiabilidade E tal É eu acho Eu acho que Mas é que eu acho Que ainda está difícil Tuco Tem que ser num clique Tem que ser um clique Isso aí Em algum momento Vai ser um app de celular Em algum momento Eu acredito que vai chegar A ser tipo um app de celular Em algum momento Sabe Ou um sistema operacional Sabe Talvez A gente chegue Num ponto Em que você vai instalar Um Ubuntu E ele já vai vir embutido Com o seu nó Com os seus dados A gente vai ter 5G Para transitar as informações E a transmissão de dados Não vai mais ser um problema Então vai instalar o computador Isso aí já vai vir embutido No Windows Eu acho Que isso aí já vai vir embutido Num Linux Isso aí talvez no futuro Já venha embutido No sistema operacional Do seu celular Eu acho que a gente vai caminhar Percepção minha Eu acho que a gente vai caminhar Para um mundo Onde esse tipo de coisa O nó Que armazena todos os meus dados Já virão embutidos No sistema operacional A gente vai ter 5G 6G 7G G mental Sei lá Sabe A transferência de dados Que é onde o bicho pega hoje Não vai ser um problema E aí você vai ter backup Você vai fazer backup O sistema vai te fornecer Métodos de backup Vai ter gente te oferecendo Sistema de backup Você aperta um botão Backup dos seus dados Na nuvem No cérebro Sei lá Onde né No metaverso Eu acho que é questão de tempo Olha lá Da mesma forma que os programas Para o stack web Já estão no sistema operacional Exatamente Eles até brincam aqui Falando de PWA Sabe Cadê Ó Progressive PWA Progressive Web App Os browsers Já são sistemas operacionais completos Muito pouca gente sabe Mas o browser É um sistema independente Com sandbox Sistema operacional completo E aí Por que não O sistema operacional Do computador mesmo De fato De fato Eles brincam aqui Falando de PWA Pô PWA já é uma puta tecnologia Né É questão de tempo Só Isso aqui vai estar embutido No sistema operacional E aí essa coisa Da gente Hoje Ter que parar Para instalar Umbrell Cara A gente não vai nem Se preocupar com isso Vai vir a opção Lá O pacotinho Lá Aí você vai lá Importa Sincroniza Sincroniza entre Sincroniza seus dados Entre o celular E a sua máquina E aí o que tá online Tá sincronizado E vai que vai E vai que vai Não vi Não vi Bitburger Não vi não É questão de tempo Viu É questão de tempo Isso aqui vai estar No sistema operacional E aí a gente não vai ter Que se preocupar Com nada disso Aí sim a gente vai chegar Porque quando isso Vem embedado No sistema operacional Que o usuário Não tiver que Que pensar Mais sobre Ah vou instalar um nó Cara Umbrel hoje em dia É só uma linha No terminal Mas é num terminal Linux né Tocô O ser humano Como é que foi Aqui tu é bot Né Você Fabilian O Elber Né A Dani Vocês são tudo bot Aí você vai Arruma linha de comando No terminal Beleza Instala tudo Você disse Hiperbitcoinização Hiperbitcoinização A gente tá no caminho Isso aí vai estar Embedado no sistema operacional Cara É questão de tempo Ah Dani Você vai falar Que isso não é bot Pra mim Você quer enganar quem Eu duvido que você Olha no espelho E olha no espelho E fala assim É Você não é bot Você não consegue Você vai dar risada Você vai olhar no espelho Vai falar Você não é bot Você vai dar risada Nem você vai conseguir Acreditar nessa mentira Né Pra senha de moar De brincadeira Então o que os caras Falam aqui né Dos web apps Conversando com o seu nó E indo pros nodes Decentralizados Eu só acho Que esse node Decentralizado Hoje É difícil A gente fazer um usuário Mas a gente vai chegar Num ponto Em que esse tipo De informação A gente vai rodar No nosso próprio nó No nosso próprio celular No nosso próprio computador A gente não vai nem perceber O dado vai estar com a gente O nosso celular Vai se conectar Na nossa máquina Por um meio super seguro A gente vai poder fazer post Na rede social Direto do nosso sistema Fica armazenado com a gente Quem replicar Replica Mas não é tipo Ah Você tá alimentando O sistema de alguém Que tá pondo inteligente E tal Ô excuse Não mexe com o bot Não cara Olha lá Olha lá O tuco mesmo Já veio defender Corporativismo Você viu que bot É corporativista Você vai zoar Bot Assim os bot Se defendem É que eu tô Numa posição Meu privilegiada Aqui né Eu tô fazendo Abuso de poder Mesmo Pois é Olha os bot É o Nightbot Dando dica aí Do que você tem que fazer Continuando Então aqui eles vão Explicando como que funciona Se a pessoa tem O próprio nó Como que a rede Se comunica Encontra a informação Da pessoa Ou manda a informação Que vai ser registrada No nó da pessoa E tal E por aí vai Eles concluem Que o Web5 É uma plataforma De web descentralizada Que permite Que desenvolvedores Façam uso De identificadores Decentralizados Credenciais Verificáveis E nós Decentralizados Para escrever Aplicativos Web Decentralizados E retornando Ownership Controle da identidade Para os indivíduos Isso aí não precisa Ficar tudo Em blockchain Né Você pode ter Em blockchain O controle de propriedade Quer ver um exemplo Que eu acho Que funciona bacana Por exemplo Eu tenho O que ajudaria Gosto Vocês sabem Que eu sou fã Do IPFS Para compartilhamento De dados Eu gosto Pode não ser o melhor Pode ser o mais lento Pode ser extremamente Ineficiente No sistema De discovery Dele Pode Mas funciona Funciona muito bem Porque ele se propõe Os meus dados Aqui eu estou falando Pública Não estou falando De uma camada Privada Galera Eu fui hackeado Cliquei em um link Que tinha uma foto Do Ed de Cueca Como assim cara Deixou tudo em caixa alta E digitando Tiba Vou formatar o PC Depois Perdão o char Olha lá Olha lá o Bitburger Lastrando O Bitburger Pô o Bitburger Que velório que não tem Essa não existe Sabe por que essa foto Não existe Sabe por que essa foto Não existe Eu vou dizer por quê Porque eu sou o tipo De pessoa Que não anda sem camisa Dentro da própria casa Então é muito raro Ter uma foto minha Sequer sem camisa Talvez jovem Talvez numa piscina Quando eu era Criança pequena Em Barbacena Talvez Mas eu sou o tipo De pessoa Que não anda sem camisa Dentro da própria casa Não importa o calor Que esteja Meu amigo É uma foto minha Em trajes menores Circulando pela web Eu vou te falar Cara Isso é uma chance Muito grande De ser mentira Porque não serei eu Né Porque essa foto Não existe Só por esse motivo Né Só por esse motivo E nem o Dale Vai conseguir fazer Essa foto Acabou Túlio Obrigado Aí ó Dani Morales Dani Morales Agradece o Túlio Aí Dani Obrigadão Túlio Obrigado Cara Valeu pela força Valeu pelo presente Aí Tamo junto Oi Ah é ó Talvez Talvez Essa aqui Seja uma das últimas Fotos sem camisa Bitburn Money E aí bloods Sink E aí Dê